A pergunta de hoje, o quadro pergunta premiada, foi essa aqui ó, panificadora é o mesmo que padaria, então panificadora é o mesmo que padaria, resultado de promoção. Sendo para que os prêmios de hoje, para quem entrou em contato com a gente e participou, foi a Maria Joana Lima de Vila Kenneth, a Joaninha, alô Joaninha, irmã Joaninha, Maria Joana Lima de Vila Kenneth, 5 dias úteis, pode passar aqui na Rádio Relógio, tá? Estrada dos Bandeirantes, número 1000, Taquara, Jacarepaguá, documento por foto, por favor, para você retirar os seus prêmios e muito obrigado aí pela participação, irmã Joaninha, Maria Joana Lima de Vila Kenneth, 5 dias úteis, pode passar aqui na Rádio Relógio. Agora vem a oração com o dicionário R. R. Soares, depois da oração, vamos ter o panorama da Rádio Relógio. Rádio Relógio Rádio Relógio Rádio Relógio Rádio Relógio 18 horas, o missionário, Jair Soares.